Eu achei esse projeto bem bacana, se você quer saber. Ah, eu tô sentindo uma certa inclinação nesse seu tom de voz aí em aceitar esse emprego, hein? É, emprego como outro qualquer. Eu tinha razão. Você vai aceitar, né? Ah, e você não? Você não tá precisando de dinheiro, Puruca? Sei não, Alice. Tem o Bruno, a Dulce. Eles vão ter problemas com essa história, sabia? Tô achando que eles vão perder esse restaurante, viu? Eles vão perder de qualquer maneira, Puruca. É melhor que seja pro H.O., com que eles vão ter uma certa abertura, vão poder negociar algumas vantagens. Imagina se fosse com um inescrupuloso qualquer. É, isso você tem razão. Mas não sei não, viu, Alice? Eu acho que eles vão nos crucificar, sabia? Mas você talvez, Puruca. A mim não. Eu já fui crucificada há muito tempo. Ei, meu Deus, tá chegando assim. Ai, galera, cheguei! Você é minha, vai se sentir muito sozinha no primeiro dia de casar novo. Oi, Puruca. Tudo bom? Oi, Puruca. Oi, Puruca. Eu nem a Puruca. A Isa me paga. Ela não podia ter feito isso comigo. Não podia. Esquece, Rui. Ela não fez nada demais, ué. Só saiu de casa. Toda mulher é demais, pelo amor de Deus. Ô, Flavinha, você pirou? Meu querido, eu tô aqui te apontando o caminho da felicidade. E você fica aí preocupado com o adolescente da sua irmã? Flavinha, meu pai vai tirar minha pele quando descobrir isso. Dá pra entender? Meu querido, o que eu tô falando é que você pode ganhar muito dinheiro. Juntar o útil ao agradável e colocar todo esse talento de empresário em prol desse grande empreendimento. Ah, Flavinha, Flavinha, olha. Só em você começar a falar isso, eu já tenho coceira na mão. E a tia Dulce? Santa ignorância, meu Deus. Você compra 50 restaurantes pra ela se conseguir integrar a academia e esse condomínio. Já pensou? Meu querido, esse lugar será frequentado por ninguém mais, ninguém menos do que príncipes, duques, duquesas, sheikis árabes, o Stallone, o Van Damme e os Rolling Stones. O Van Damme, Stallone, Rolling Stones? Flavinha, Flavinha, só em você falar eu já tô viajando. Eu já tô imaginando aquelas verdinhas flutuando bem aqui na minha frente. Então pensa, mas pensa com carinho, tá, meu amor? Pensa muito, porque eu quero um dono, analista, professor de canto, de poesia, um helicóptero, um motorista pra levar as crianças... Pronta, mocinha? Prontíssima para as minhas compras. Aliás, você vai comigo. Não posso. Eu tenho que receber uma senhora aqui pro seu pai. Parece que ela é dona de um restaurante aquilo. E certamente vai perder o restaurante pra causa do condomínio do papai, né? E é isso mesmo, vai ter uma bronca, deve ter uma choradeira aqui. Você sabe o que eu fiz? Peguei os lenços de seda e preparei pra elas. Porque pra chorar aqui nesta casa, temos que chorar pelo menos com elegância. Ó, Oscar, você quer deixar de ser cruel? Já basta o meu pai interferir na vida dessa gente, né? Como cruel? Faz favor. Fique sabendo que as suas tiaras de brilhante, os seus modelitos, os fazons que você come, o dinheiro vem todo dessas lágrimas. Dinheiro acima de tudo. É, inclusive o meu salário. Hum, você ficou linda. Faz uma coisa. Me espera um pouco. Eu vou receber essa mulher porque tenho que receber, né? Afinal, eu sou o mordomo da casa. Coopero, Oscar. Mas vai logo, vai logo, vai logo, vai logo que eu quero fazer as minhas comprinhas e você sempre demora demais. Me espera. Tô te esperando. Me espera. Tá. É, por favor, eu já avisei a Etiou da chegada de vocês. Ele já vai atender uns um segundo só. Tá, obrigada. Desculpe, seu nome... Dulce Magalhães. Eu vim porque eu queria muito... Eu já sei o motivo da sua vinda e Etiou já está avisado também. Obrigada. O senhor também faz parte da comunidade? Eu também sou morador. É o meu filho. Não. É mesmo. Olha, uma senhora tão nova com um filho tão grande. Parabéns. Obrigada. Seu nome? Bruno. Bruno. Dora Dulce. Bruno. Eu vou falar com a Etiou, que vocês já estão aqui para ele atendê-los. Um minutinho só, por favor. Tá, obrigada. Ô, ô, ô. Ô, ô, Oscar. Por favor, onde é que eu estou a letra? A primeira esquerda, por favor. Obrigada. Cadê você, Oscar? Você tinha me ir para a meditação. Você?